Essa receita leva só meio quilo de carne moída. É uma receita bem antiga e que vale muito a pena você fazer na sua casa também. Rapidinho você faz, fica gostoso, fica bonito na mesa e é uma delícia. E então, vamos pra cozinha? Então, pra começar essa receita você vai precisar de meio quilo de carne moída. Eu tô usando o patinho moído, mas você pode usar a carne que você tem costume aí na sua casa. Com qualquer carne moída vai dar certo. Eu já fiz até com carne de frango moída e fica bem gostoso também. Então, eu coloquei aqui, ó, 500 gramas de carne moída. Vou colocar meia cebola ralada. Eu passei no ralo bem fininho. Se você tiver com preguiça de ralar sua cebola, você pode cortar em pedaços bem pequenininhos. Mas corta em pedaços bem pequenos, senão depois que aqueles, né, aqueles toletão de cebola no meio do seu rocambole não vai ficar gostoso. Então, agora eu vou colocar também um tomate grande cortado em pedaços, ó, gente, pedacinho mesmo, tá? Bem pequenininho, ó. Então, um tomate grande cortado em pedaços pequenos. Eu tô colocando com a semente tudo porque eu quero a umidade da semente aqui no meu rocambole. Vou colocar também. Aqui tem mais ou menos meia xícara de cebolinha picada. Pode colocar salsinha, pode colocar o que você gostar aí na sua receita que vai dar certo. Fica gostoso. O tempero é a gosto e você usa o que você tem costume na sua casa. Então, de repente, você não gosta da cebola, você coloca alho, você coloca, né, outro tempero que você gosta. E por falar em alho, eu vou colocar os temperos agora. Eu tenho aqui uma colher de chá de páprica doce picante opcional. Tenho também aqui o alho almoçado. Esse alho é de um tempero que uma senhorinha vende pra mim, eu já até contei pra vocês. Então, aqui tem alho, cebola, tem pimentão, tem tudo quanto é coisa. Pimenta. Então, eu vou usar ele aqui e por isso eu não vou colocar sal, porque ele já é bem salgado. E também, pimenta calabresa, aquela pimentinha calabresa seca, que eu gosto de dar uma picância aqui. Pode pôr pimenta do reino também que eu esqueci de pegar. Mas fica gostoso na pimentinha do reino aqui também. E agora, gente, é só misturar bem. Tem gente que coloca um ovo cru aqui agora e mistura pra dar liga. Eu não sei o porquê, mas eu já fiz e não gostei tanto. Mas fica como dica, tá? Ah, e tem também um jeito de temperar, que foi como eu aprendi, que é usar o creme de cebola. No mercado, tem um pacotinho que se chama creme de cebola, né? Muita gente já conhece. Então, você compra aquele pacote de creme de cebola, coloca aqui e não coloca mais tempero. Então, é ele que tempera a carne. É mais fácil ainda de fazer. Tem gente que não coloca nem o tomate, nada. Só coloca o creme de cebola e pronto. Tá pronto. Mas eu gosto de colocar um temperinho, né? Um jeitinho de casa. Então, agora tem que misturar bem essa carne. Bastante mesmo. E amassar, tá? Então, mistura amassando pra ela ficar bem compacta. Pronto. Já misturei bem e eu não aguentei. Coloquei também um pouquinho de pimenta do reino pra dar um gostinho a mais aqui nessa minha carne. Então, quanto mais tempero você colocar aqui, mais gostoso vai ficar o rocambole. Agora, é só pegar aqui, ó. Um saquinho. Sabe aquele saquinho de supermercado? Eu vou deixar depois a medida até de saquinho pra vocês, porque eu sei que às vezes vocês ficam com dúvida, tá? Então, todas as medidas dessa receita vão estar na descrição do vídeo pra ficar mais fácil pra vocês. Que às vezes, assim, eu esqueço de falar aqui. Eu até faço um roteiro, tudo. Mas na hora de gravar aqui, eu acabo me esquecendo. Então, eu peguei um saquinho daquele de mercado. De repente, se eu não tem, pode ser um saco de açúcar, alguma coisa grossa. Ou, às vezes, dois sacos, né? Assim, dois sacos plásticos mais grosso. Ou até um papel alumínio, né? Tô fazendo assim porque tem um papel alumínio aqui. Você pode colocar também entre dois papéis alumínios. Por quê? Se você abrir na mão, assim, depois vai ser ruim pra enrolar. Então, o saquinho vai ajudar bastante aí nessa função. Deixa eu abrir melhor aqui, né? Pra não dar confusão. Vocês sabem que eu sou dessa, né? De vez em quando eu me atrapalho. Eu sou toda atrapalhada, gente. É de natureza isso aí. Vocês são assim também? Eu sei que tem o pessoal que é assim, porque de vez em quando vocês me contam, né? Eu sou muito atrapalhada. Ó, então já coloquei aqui. E agora, eu vou apertar bem. Essa parte aqui da boca do saco, eu vou virar pra dentro. Por quê? Aqui eu vou definir o tamanho que eu quero do meu rocambole. Vou, né? Pra deixar ele tanto fino quanto a largura. Pode ser de assim. Você esticar ele todo dia assim ou assim. Eu vou fazer ele comprido pra cá, porque eu não quero ele tão grande. E uma dica é não deixar muito fino, tá? Então, com a ajuda do rolo, é só esticando a carne. E não pode deixar muito fino, porque senão, na hora de enrolar, vai ficar fino demais. E depois, na hora de você cortar pra comer, fica só recheio, né? Fica só... Não fica gostoso, porque a gente vai pôr um presunto de queijo aqui. Então, não deixa tão fininho. Não muito grosso, porque senão fica um toletão, né? Fica aquela voltona grande. Mas não muito fininho também. Eu vou deixar aqui, mais ou menos, um dedinho assim de lado, ó. Um pouquinho. Meio dedo. De repente, você tá com pressa, você pode fazer assim, ó. Deixar assim, lá na sua geladeira. E depois, no outro dia, você só enrola. Também pode, viu? De repente, você... Ah, não vou enrolar hoje, não. Vou deixar meio caminho andado, né? Mais ou menos pronto. No outro dia, você só pega e enrola. Então, ó, já... Olha aqui, ó, a espessura. Não sei se dá pra ver bem aí, né? Não é muito fino, mas também não é muito grosso. Agora, é só rasgar o saco. Só assim já tá bem bonito, né? Então, agora, eu vou colocar aqui primeiro. Eu cozinhei o ovo, que é opcional. Eu gosto de colocar, porque eu acho que esse ovo faz uma graça toda aqui na carne. Dá até pra colocar mais um aqui, né? Eu pensei que três ia dar, mas eu vou colocar quatro. Você pode cortar o ovo ao meio também, se quiser. E pra rechear, eu vou colocar também presunto e queijo. Eu separei aqui 150 gramas de cada, mas vai depender muito de como que você vai querer colocar aí na sua casa. Você gosta bastante de presunto, bastante de queijo. Ó, aqui, eu só vou colocar assim. Nem vou colocar tanto, porque acho que nem tem necessidade. Mas, de repente, você vai abrir a sua carne maior aí. Então, você vai precisar de um pouco mais de presunto e um pouquinho mais de queijo. Então, vai depender muito de como você vai fazer na sua casa, né? Então, eu separei um pacote. Sabe aquele pacote de supermercado? Vem 150 gramas, às vezes 180. Eu separei um daquele só pra fazer isso. Queijo eu vou pôr mais, porque eu gosto de queijo. Então, queijo eu vou pôr queijo aqui. Pronto. Então, com o próprio saco, e por isso que eu disse que tem a importância de colocar ou um saco, ou um papel alumínio, ou alguma coisa pra ajudar a enrolar. Porque você vai enrolar como se fosse um rocambole, sabe? Um rocambole doce é igualzinho. Você vai apertar, segura aqui, ó, e aperta. E vai arrumando pra ele ficar bonito, né? Então, aperta bem a primeira parte, ó, e vira o saco. Aí, você pega aqui, ó, outra ponta do saco e vira pra dentro. Aí, você vai endireitando, pra ele ficar com um formato bonito. Aí, agora puxa pra cá de novo, ó. Mais uma vez. E aperta mesmo a carne. Aperta com vontade mesmo, sabe? Porque senão, depois, quando ele assar no forno, a carne vai dar uma inchada, assim. E se você não tiver bem apertado, assim, né? Ele vai, fica todo quebrando depois, sabe? Na hora de comer. Agora, pra assar, você vai precisar de um papel alumínio. Porque é interessante deixar ele bem fechado pra assar. Tem gente, eu já vi algumas receitas, que coloca assim na forma e assa. Eu não gosto porque perde demais a umidade da carne. Prefiro mais assim. Coloca aqui um papel alumínio e enrola bem fechadinho. Porque quando a carne começar a cozinhar tudo, vai começar a criar vapor, né? E aquele vapor é a umidade que vai ficar presa aqui no miolo do rocambole. Então, ele vai ficar um pouco mais úmido. Eu acho que fica muito bom e é fundamental. Vou colocar aqui, ó, nessa forma. Você coloca numa forma que você tem na sua casa. Vai levar ao forno pré-aquecido a 200 graus. Mas, quando tiver mais ou menos assim, ó, depois de uns 25 minutos, vai cozinhar muito rápido. Pré-aquecido a 200 graus, ó, num minutinho, né? Então, quando for uns 20 minutos, 25 minutos, você vai lá e rasga esse papel alumínio na parte de cima. Abre um pouco. Não precisa tirar todo o papel. Você só rasga, abre um pouco pra essa carne dourar um pouco. Senão, fica aquela carne pálida, né? Não dá tanta vontade de comer. Então, vamos lá. Forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 25 a 30 minutos. Contando os 5 minutos que eu vou tirar o papel alumínio e deixar aberto, tá bom? Depois de 30 minutos, olha só, já ficou pronto. E como eu disse pra vocês, nos últimos 5 minutos, eu abri. Então, ficou 25 minutos no forno e depois eu abri o papel alumínio e deixei secar um pouco em cima. Mas, olha que ainda tem água aqui, ó. Olha como ainda tem bastante líquido aqui embaixo, assim, ó, na forma como caiu bastante. E essa umidade aqui é que vai deixar ele mais gostoso, mais macio, mais suculento. Então, é importante não secar muito, tá? E agora, é só tirar daqui. Eu vou pegar aqui. Tá meio quente, mas... Aí. Deu certo. Olha só, como que fica bonito. Ficou bem grande também. E agora, pra não ficar esse negócio assim, né? Porque olhando assim, é gostoso. Mas não dá tanta vontade de comer. Então, eu fiz aqui um molho de tomate, olha. Esse molho tem tomate picado, cebola picada, cebolinha, extrato de tomate e água. Vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês a receita do molho, se de repente você quiser fazer igualzinho o meu. Eu não ensinei aqui, porque senão ia ficar muito grande esse vídeo. E eu gosto de colocar esse molho por cima. Tem gente que não coloca também, né? Então, é opcional. Eu gosto de pôr, porque dá um, né? Uma graça, assim, aqui em cima. E vou finalizar com mais cebolinha. Só pra, né? Ficar um verde aqui por cima. Na mesa fica bem bonito. E não é difícil de fazer. Não é muito caro também. O presunto queijo é que tá aí, né? Mais ou menos. Mas, de repente, se você quiser, pode usar só o queijo. Pra, de repente, né? Diminuir um pouquinho de custo. E, gente, fica uma delícia. E depois, na hora que corta, fica muito bonito. Porque tem o ovão ali no meio. Aquele ovão faz toda a diferença. Tem gente que coloca cenoura cozida no meio, né? Coloca uma cenourona lá. Mas eu acho que o ovo dá um charme mais, né? E não tem segredo pra fazer. Então, se você fizer, não esquece de vir me contar o que você achou. Gosto muito quando vocês me dão dicas. No vídeo anterior do caldo de mandioca, vocês me deram várias dicas. Eu adorei. Às vezes eu não respondo todo mundo, porque não dá tempo, gente. Às vezes eu vou vendo comentários no carro. Às vezes eu tô lá no mercado e eu tô andando no mercado e vendo que vocês estão me escrevendo. Então, eu vejo, mas às vezes eu não respondo. Mas eu adorei as dicas de vocês. Supimpa demais. Vou testar muitas delas. E se você tiver também um jeito diferente de fazer seu racambole, você me conta, tá bom? E eu vou indo. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Muito, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve. E não esquece de deixar o seu like, que me ajuda bastante. Beijo, até mais! Olha lá. Pronto, chegou o japonês no final. Vem no cheiro esse japonês. Já tava me despedindo. Chegou o japonês. Ô, amor, eu vou cortar ele, mas eu vou cortar de pertinho, pro pessoal ver como ficou. É, mas corta que eu tô com fome. Ai, meu Deus. Só se eu fizer um truque e cortar na bundinha aqui. Eu vou fazer um truque pra você. Na bundinha do rocambole. Gente, nada disso que vocês estão pensando. Pera que eu vou cortar um pedacinho pro japonês. Depois eu faço um truque. Vai ficar feio meu negócio aqui, meu Deus do céu, ó. Tá bom, vou cortar. Ih, mas pera, amor. Aqui tem que pegar essa faca minha e não corta nada. E um pratinho aí? Pega um pratinho aí, por favor. Ah, não vem fazer com o melequeiro aqui, não. Por favor. Ih, cortei o meio do ovo. Já cortei a faca. Ué? Gente, olha isso. Já cortei, já. Já tá tudo certo aqui. Isso aqui não pegou a parte bonita do ovo. Tó, cadê um pratinho, meu filho? Delisa o processo, que eu já tenho me despedido, pessoal. Você tá aí, ó. Ué, tá bom? Então pega um prato, meu filho. Ó o prato. Nossa, era um pratinho. Ele tá achando... Ele traz logo uma cumbuca, né? Ué, pode caber mais, ué? Uma cumbuca. Tá, ó. Vou pôr aqui um molhinho pra você, tá? Daí você dê suas considerações rapidinho aqui pra gente finalizar o vídeo. Só que não pegou o lado bonito, ó. Porque tinha que ter cortado a parte de dentro do ovo. Ainda sujei a toalhinha? Ai, japonês, você dá muito trabalho. Ficou bom? Tá bom pra caramba. Tá bom pra caramba? Tchau pra você. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto